Pica Pau 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 Pica Pai Pica Pau Pica Pau Pica Pau que eu lembro o James Todo mundo bangers e pensa em gerco o mundo dos desenhos Pernas não é o rei Só que pode ser do meu pé de coelho Mas eu fiz por merecer no cinema ou na TV Chave inferninho, mas algo aqui é certo O mundo é dos espertos E o sol já é do meu caminho Eu sou lindático demais Não entenda a angústia e muita história O anjo não deixa ninguém em paz Ô menino, eu frazino Já tiveram muito atras comigo E sabe o que eu disse depois disso? Hum, que que é a velhinha? Fantásticos, fanáticos, neonáticos Podem fazer o que quiser Prontos barcos terríveis que é Bombásticos, sarcásticos, neonáticos Pois que John conhece bem Da sua infância eles vêm Porque tudo nesse show era esperado E você pode tirar o nosso convidado pra Se o show de maluquita começa aqui Então venga se juntar Uou, 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 uou O que é isso?